Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Edivaldo Roberto é o meu nome. Em programa anterior, algumas semanas atrás, tratamos aqui do tema Reencarnação, o motor da história, nos valendo de pesquisas realizadas por um pensador espírita brasileiro, Hermínio de Miranda. Naquela oportunidade, abordamos com Hermínio, fruto de seus estudos profundos, três personagens da história, Tutamés III, Alexandre, o Grande e Júlio César. Três personalidades existenciais na trajetória do tempo e do espaço, mas a mesma individualidade. O nosso querido Hermínio de Miranda tomou como chave a reencarnação, o que nos levou a utilizar a expressão de Allan Kardec em O Evangelho Segundo o Espiritismo, Reencarnação Motor da História. Por sua vez, Hermínio utilizou-se de uma expressão próxima, qual seja, mecanismos secretos da história. E ele, esse iminente pesquisador, nascido em Volta Redonda, em 1920. E, segundo ele próprio, filho de família modesta, dentro de uma cultura católica, ele, ao longo dos anos, com seus estudos autodidata que era, além do básico da formação escolar, ele chegou a ocupar um cargo de diretor da Companhia Siderúrgica Nacional. Esteve conosco por 93 anos, dedicado o largo período aos estudos da doutrina espírita. Escreveu muitos livros, ele não gostava muito de entrevista, dedicava-se a este mistério. Quando ele se propôs a fazer esses estudos, ele nos explica no seu livro Guerrilheiros da Intolerância. Eu desejava escrever um livro no qual estudasse reencarnações do mesmo espírito em mais de uma existência. Guerrilheiros da Intolerância. Um trabalho hercúleo, de fôlego, exigindo ampla pesquisa biográfica, utilizando-se de autores reconhecidos, cada qual em sua área de estudo. E muitos desses autores, em língua estrangeira, francês ou inglês, línguas que o nosso Hermes de Miranda dominava, lia, etc. Então, foi isso que nós fizemos no programa mencionado anterior. Agora, vamos retomar, analisando o livro Guerrilheiros da Intolerância, no qual o nosso Arminio estuda três personagens. Duas muito conhecidas, a Giordano Bruno e Annie Besa, sendo que a primeira encarnação estudada desse mesmo espírito é de uma filósofa em Alenxandria e Pássia. Mas, antes disso, vamos aqui retomar algumas reflexões necessárias. Doutor em psicologia social, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Pedrinho A. Guareche, traduziu ao português, de um psicólogo americano, pastor, metodista, Roberto Leslie, a logoterapia e Jesus. No prefácio do livro, este autor, pesquisador, psicólogo, professor, Pedrinho Guareche, diz assim, Livros, artigos e mesmo manuais afirmam que a psicologia começou em 1879 com Wundt em seu laboratório em Leipzig. Era a psicologia, aqui numa linguagem mais comum, que eu chamo de psicologia dos ratinhos em laboratório. Continua Pedrinho. Isso significa que a psicologia deveria ser vista dentro de pressupostos de um materialismo determinista, por um lado, e de um individualismo cartesiano, por outro. Isto é, só poderia ser psicologia o que obedecesse aos pressupostos da modernidade, pois só assim seria a psicologia considerada ciência e a sua produção científica. Porque assim se entendia. Só era a ciência o que obedecesse aos pressupostos quais sejam o materialismo determinista com o individualismo e o individualismo cartesiano. Quais as consequências disso? Diz o Pedrinho Guareche. A crença da modernidade e do cientificismo era de que tudo está regulado por leis, que o mundo é um perfeito relógio. O papel da ciência se resumiria em descobrir as leis subjacentes à realidade, as leis que governam o mundo. Os primeiros sociólogos, diz Pedrinho Guareche, aceitaram esses pressupostos, sociólogos, das ciências humanas em geral, e deram um passo à frente. Eu penso que foi um passo atrás. Se o mundo é um relógio, a sociedade também o é. Também é um relógio. Veja, Allan Kardec, ele é um pensador no século XIX, nesse contexto cultural descrito por Pedrinho Guareche, ou seja, o materialismo determinista e o individualismo cartesiano. Pois bem, Allan Kardec, dentro desse contexto cultural, histórico, isso está retratado no livro A Gênesis, no capítulo 2. Ele diz assim, as obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais que atuam mecanicamente. E ele prossegue. E ele vai usar a mesma comparação da época, a existência do relógio. De certo modo, esses pensadores presos ao materialismo determinista e esse individualismo cartesiano estão corretos quando se voltam a estudar o mundo das coisas, desde o mineral, passando pelas plantas e os animais. Mas essa mesma visão materialista determinista e o individualismo cartesiano falham, falecem quando se propõe a estudar os seres humanos, indivíduos, como faz a psicologia, ou a sociedade, como as ciências sociais humanas. Porque o ser humano é mais complexo. Eu estava nesses dias assistindo, participando de um ato acadêmico dos melhores na UF, no Instituto de História, e o professor doutor titular da disciplina de Economia, História Econômica Social, um grande amigo, César Honorato, publicamente, ao se referir aos 30 anos do laboratório, ele explica porque escolheram ele e os colegas o pensamento crítico que aqui já foi comentado pelo Eduardo César, doutorando, orientando por aquele professor. Lá atrás, naquele período mencionado do século XIX, o Eduardo César afirma claramente, como todos os historiadores, que a história se prendeu a esse viés do materialismo determinista e do individualismo cartesiano. Fracassaram. Era o positivismo de Conte, por exemplo. Então, precisamos ir além para melhor. E nesse além, temos o que o professor César Honorato chamou de História Crítica, ou totalizante. Toma o homem nessa ampla dimensão, o homem como ser total, dentro do mundo, relações que mudam, se transformam. Então, para entender esse homem, essa história positivista é pobre, precária, porque o homem é mais do que um ser que possa ser explicado com essa analogia do relógio, com leis que regulam o seu pensamento, a sua ação, exatamente como o relógio suíço, que não falhava. Ele é muito mais complexo, como também a própria sociedade. E daí, os grandes historiadores da atualidade, nesse encontro estava um professor espanhol, com essa mesma visão da história crítica, como o Eduardo César vai nos explicar. E aí, a gente acrescenta a essa visão crítica, a forma crítica de estudar a história humana, a proposta de Allan Kardec, colocando a reencarnação como motor da história, e mesmo a palavra do nosso Hermínio de Miranda, Mecanismo Secreto da História. Vamos passar, então, a palavra ao nosso professor doutorando Eduardo César. Assim, considerando o pensamento de Gilberto Mariotti sobre os Espíritos desencarnados como motor da história, se colocarmos o seu pensamento exposto nesta obra, à luz do que apresentamos inicialmente nesse panorama reflexivo, poderíamos afirmar que a sua tese dos Espíritos desencarnados como motor da história seria um passo além, uma grande inovação para o campo historiográfico, para o pensamento histórico. observamos como os homens ao longo do tempo foram amadurecendo. a grande questão qual é o motor da história? Chegamos no final do século XX com obras que colocaram em evidência os indivíduos da história. Agora, como seria esse pensamento, esse historiográfico, como seria a riqueza desses trabalhos ao considerarmos a tese de Gilberto Mariotti? Acredito que essa é a grande proposta para o programa de hoje. E, claro, considerar essa hipótese traz algumas implicações que podemos traçar sobre personagens específicos ou sobre fatos ou até mesmo sobre contextos históricos maiores. Ao considerarmos o pensamento dos Espíritos desencarnados como motor da história segundo Humberto Mariotti, isso nos levaria do ponto de vista do historiador de partida fundamentalmente o estabelecimento de um método rigoroso para observar a participação desses Espíritos desencarnados em determinados contextos históricos. E, suposto, é importante exemplificar que, ao compararmos personalidades marcantes da história que viveram em épocas diferentes, é necessário uma observação rigorosa de fatores da personalidade desses indivíduos, dos seus traços marcantes, das semelhanças de suas atitudes, ou seja, da congruência da sua personalidade, da sua inclinação política, das suas estratégias de poder tão famosas nos estudos históricos. É um desafio, mas um desafio muito, muito tentador ao considerarmos que determinados personagens históricos podem ter vivido em períodos diferentes. como bem pontuou o professor Edivaldo, ao considerarmos primeiro uma comparação entre Júlio César e Napoleão Bonaparte, é notável destacar características semelhantes tanto do ponto de vista do romano Júlio César quanto do ponto de vista do grande comandante militar Napoleão Bonaparte. destacamos por exemplo a liderança política as estratégias de combate o profundo conhecimento sobre seus adversários uma vontade de poder de centralização de poder e sobretudo o ego desses personagens tão proeminentes e tão famosos ao longo da história. homens que assumidamente em seu tempo declaravam a intenção de que seus feitos pudessem permanecer para a eternidade. Homens que procuravam consagrar ao longo em vida uma história de grandes conquistas e de grande poder tanto para o império romano no caso de Júlio César quanto para a nação francesa no caso de Napoleão Bonaparte. por outro lado não podemos deixar de salientar que tanto Júlio César quanto Napoleão Bonaparte nesse afã de grandeza de poder deixaram em seu tempo marcas altamente violentas e agressivas com guerras mortes com o predomínio do egoísmo. E o egoísmo como aponta o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 11 amar o próximo como a si mesmo destaca que o egoísmo chaga da humanidade tem que desaparecer da terra a cujo progresso moral obsta ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é pois o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas dirigir suas forças sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. E certamente olhando para a biografia desses homens derrotaram derrotaram muitos inimigos mas não derrotaram o maior inimigo que é o egoísmo o inimigo interno que colocou por terra qualquer grande projeto que esses indivíduos poderiam levar à luz do desenvolvimento espiritual moral e social em suas épocas. Logo considerando o pensamento de Gilberto Mariotti temos um grande avanço do ponto de vista do pensamento mas um grande caminho ainda a percorrer até que possamos começar a analisar do ponto de vista da ciência histórica os indivíduos encarnados como parte do processo histórico. agradeço a todos e espero que as reflexões apresentadas possam trazer à tona um tema tão importante e necessário não só para o espiritismo e os espíritas mas para toda a sociedade e para o desenvolvimento do pensamento social e científico e claro para alavancar o desenvolvimento moral individual tão caro a nossa sociedade atual queridas e queridos esta é mais uma edição do programa novos rumos por um mundo melhor estamos iniciando o segundo bloco abordando um tema que de certo modo é uma continuidade de uma edição do nosso programa novos rumos por um mundo melhor em semanas passadas quando tomando a referência de Allan Kardec colocamos a reencarnação com o motor da história nesta oportunidade valendo-nos de um livro de Hermínio de Miranda notável pesquisador intelectual e espírita uma larga contribuição ao movimento espírita brasileiro guerrilheiros da intolerância neste livro Hermínio de Miranda analisa com bastante profundidade uma individualidade em três momentos histórico-existenciais quais sejam lá atrás por volta do século 4 a 5º a filósofa hipácia mais tarde já no período que transita do medieval para o renascimento de Ordeno Bruno italiano que fora para a fogueira esse monge dominicano e por fim já no século 19 para o 20 esse mesmo espírito que esteve lá atrás como hipácia a filósofa Giordano Bruno o italiano surge no cenário histórico-cultural como Anne Besam que tornasse-ia discípula de Helena Blavatsky a fundadora da sociedade teosófica pois bem nessa análise quando tomamos o subtítulo do livro Guerrilheiros da Intolerância colocado num conjunto de outros livros Mecanismo Secreto da História fizemos aproximações graças ao a contribuição valiosa de Eduardo César Valucci doutorando em História pela UF integrante o núcleo de pesquisadores daquele Instituto de História da UF o Laboratório da História Econômico e Social cujo o coordenador é o professor titular César Honorato Valemo-nos da contribuição de Eduardo César Valucci muito preciosa porque como historiador ele trouxe apreciação sobre escolas de estereografia escolas que ao longo do tempo estudaram contribuíram para a organização da história considerando a história no grande grupo das ciências sociais ciências humanas e retomando ao bloco primeiro no século 19 aquele no qual surge a doutrina espírita e temos o trabalho de Allan Kardec a história como as ciências sociais em geral se pensavam a partir de pressupostos quais sejam de um materialismo determinista por um lado e de um individualismo cartesiano por outro foi assim que nascem as ciências sociais cujo a figura original é o francês Augusto Conte é tomando como ponto de vista como chave da modernidade da ciência ou seja o que seria ciência é entender que tudo é desde o mundo mais mais simples o mundo dos átomos até o mundo dos homens tudo se rege por leis está regulado por leis que o mundo é um perfeito relógio isso vale para o mundo atômico como vale para as sociedades humanas e mesmo para cada indivíduo humano e que são essas leis que governam e o Eduardo César mostra que primeiro foi assim e com o passar dos tempos foi mudando e hoje os historiadores como ele como César Honorato mencionado titular professor do Instituto de História traz um pensamento chamado crítico ampliar o entendimento que é preciso contextualizar é preciso ter uma visão totalizante para examinar qualquer fenômeno pois bem eu conversando com a minha filha ela disse ah qual é o contexto eu estava estudando certo episódio de Jesus ela queria saber o contexto que estava certo não dá para entender Jesus suas lições sem o contexto geográfico histórico cultural o que que era o mundo as pessoas o povo judeu hebreu aquela época ou os romanos os gregos o paganismo isso vale também não dá para compreender a doutrina espírita sem o contexto é isso porque Allan Kardec diz no livro dos médios capítulo 3 que o espiritismo toca em todas as questões que interessam a todos nós não é entender é preciso para compreender é preciso alargar e e aí é que entra a reencarnação nós ouvimos a contribuição de Eduardo César repito mostrando é aceitando como historiador claro é um desafio ele diz a importância da história é a importância da reencarnação como Humberto Mariotti propõe numa dialética que a doutrina espírita admite também disse eu que quando Kardec examina os fenômenos de único ele usa e não poderia ser de outra forma a base do cartesianismo de René Descartes a maneira de pensar os fenômenos mas quando ele chega a dialogar com os espíritos isso está no livro dos médios na questão 281 os espíritos que ele chama de burgueses ou vulgares ele contextualiza não só aqueles espíritos aquelas individualidades lá no mundo espiritual a situação deles como é que eles estão onde estão o que fazem mas a relação disto com a existência deles anterior existência do corpo físico quem foram eles na última existência que por sua vez tem a ver com existências anteriores então a reencarnação possibilita essa contextualização para entender os fenômenos sociais históricos tais quais tal qual propõe os historiadores mais modernos contemporâneos vejamos o que nós estamos querendo dizer com isso num breve resumo vou utilizar aqui uma referência do nosso querido Eric Fromm um grande pensador da segunda metade do século XX em seu livro ter ou ser ele diz assim ele traz uma tese qual seja de que a estrutura de caráter do indivíduo eu quero entender e pássia de Giordano Bruno e Annie Best o caráter de cada uma dessas personalidades existenciais de um lado diz Eric Fromm e a estrutura e a estrutura socioeconômica da sociedade na qual essas sociedades nas quais essas personalidades se moveram são são interdependentes não dá para pensar a filósofa e pássia sem um contexto que sociedade era aquela do mesmo forma Giordano Bruno e Annie Ben dito isso vamos fazer um voo de pássaro como se diz não não há como aprofundar um livro inteiro de 400 páginas quase tanta do livro Guerrilheiro da Intolerância do Hermes de Miranda vamos pensar dando ênfase a figura de hipássia a filósofa pouco conhecida na na história da filosofia primeiro vamos entender o momento histórico geográfico cultural ela vai se mover em Alexandria uma cidade fundada por Alexandre o Grande Alexandre é responsável pela ampliação de uma região que já existia que vai se tornar Alexandre com o tempo Alexandre tornou-se um vitorioso centro comercial para onde convergiam as rotas de mercadores orientais europeus e ainda mais segundo o historiador Iro Durand o historiador americano que do qual se vale o nosso Hermes de Miranda ali se instalou uma grande uma grande universidade naquela época você tinha Atenas Constantinopla Antioquia universidades especializadas e entre estas está Alexandria que se especializou em que tipo de pesquisa estudo naquele contexto cultural tornara-se Alexandria um grande centro de estudo de alquimia da qual começava a emergir a nova ciência William Duran diz que os alquimistas eram geralmente sinceros investigadores e empregavam métodos experimentais mais fielmente do que qualquer outro cientista da antiguidade e Pássia é filha de um professor um matemático que lhe inicia na matemática então ela vai entrar no mundo da filosofia pela matemática depois ela se desloca para Atenas para estudar vai ter uma esmerada educação ela jovem vai ser aluna de Plutarco como este fora de Aristóteles e Platão enfim e ela quando retorna a Alexandria ela vem preparada educada com o pensamento desenvolvido e vai se tornar o que se chama época de uma iniciada nos postulados esotéricos né diz ainda Hermínio de Miranda e suas pesquisas se valendo de vários biógrafos de peso que ela ela e Pássia era eloquente como seriam mais tarde Bruno e Besam com uma inteligência penetrante né com uma capacidade intelectual das mais interessantes e há um comentário aqui do nosso Hermínio que merece os pesquisadores esses biógrafos muitos deles homens é vem nessa capacidade de inteligência de pesquisadora de é de e Pássia como se fossem talentos masculinos isso vai ser repetido também com Anne Beza e aí que cabe um comentário judicioso bem dito pelo nosso Hermínio a variação exibe conteúdo de condescendente machismo né e aí ele faz uma crítica se valendo da doutrina espírita que no século 19 ainda em pleno patriarcado que por enquanto permanece os espíritos advertem a todos nós através de Kardec que os espíritos renascemos indiferentemente num e noutro sexo e que a bagagem de conhecimento acumulativo adquirido passa de uma vida em vida ainda que sujeita ao esquecimento temporário enquanto a entidade está encarnada quer dizer ela é a capacidade intelectual não depende da questão de gênero não é porque é uma mulher que ela é menos inteligente ou é mais inteligente como ela era porque é um traço masculino esse é um equívoco que infelizmente ainda permanece e ele vai traçar outras características dela ela é essa capacidade de pensar e como ela vai se dedicar ela foi uma professora por excelência ela ia para as ruas para ter seus discípulos para educar e ela vai ser uma estudiosa profunda do que se chamava à época esoterismo né ou hermetismo que é uma palavra que vai aparecer mais tarde no trabalho realizado por Giordano Bruno evidenciando que as pessoas mantêm traços né e e é exatamente porque ela se dedica a esses estudos que ela vai ser por vez atingida e porque naquela época pontificava ali a figura poderosa do bispo ou do arcebispo Cirilo que é uma figura forte importante na igreja e nós vamos agora poder falar um pouco sobre ele para que a gente possa essa biografia importante dessa figura quem é quem é ele né então vamos aqui até projetar para que a gente possa conversar um pouco rapidamente sobre essa figura desse dessa personagem à época poderosa não é diz o nosso querido Herculano o nosso Hermínio de Miranda que Cirilo esse esse papa esse arcebispo ele foi muito importante em 1431 ele presidiu em nome do papa o concílio de Éfaso no qual se definiu a unidade da pessoa divina do do Cristo eis aqui eu estou projetando o que eu estou querendo trazer para você a imagem dele ele aqui ele foi muito respeitado da época reconhecido depois por outros papas que é conferiram o livro é é reverências reconhecimento pelo trabalho que ele realizou naquela época ele defendeu como se diz com unhas e dentes as tradições é vigentes naquela época né e por conta disso ele recebeu títulos sendo reconhecido até como santo pelo seu trabalho né ele foi ganhou título de doutor é um título honroso pelo seu trabalho é ele foi tá dito aqui é doutor da igreja e como também depois ele foi é reconhecido como santo veja o que é dito aqui em 385 como bispo regiu com mão firme e prestígio o diocese de alexandria ele é presidiu é esse concílio ele teve um embate forte com um outro grupo de cristãos em Constantinopla é então ele era uma figura muito dura na defesa da tradição da da igreja e por conta disso é atribui-se a ele a a percepção de maneira cruel brutal a filósofa é e pássia porque ela era tida considerada como é perigosa para a igreja pelas suas ideias pelo pensamento dinóstico pela sua ligação com o o esoterismo porque ela guardava as ideias aquelas que mais tarde no século XIX seriam trabalhadas de uma forma mais profunda e adequada por Allan Kardec é quando coube a doutrina espírita é trazia um novo código ético espiritual é com a com a centralidade da figura de Jesus que não era aquele Jesus defendido por Cirilo o arcebispo como outros e que prevaleceu na igreja como vai apontar é é Leonardo Boff no seu livro a igreja carisma e poder diz esse teólogo que é mas mas o decisivo da igreja nos três primeiros séculos é a sua força não era a sua institucionalidade diz ele era uma igreja livre do poder pobre feita para os pobres vai ser no concílio de Nicea em 325 que o cristianismo primitivo se transforma numa igreja é do império romano herdeira das instituições do império o direito a organização em diocese e ele vai dizer que isso vai ficar até o século 11 quando o poder da igreja deixa de ser tutelado pelo império e a própria igreja vira um grande império poderosa com toda a força e por final uma igreja de poder de mando e que no lugar de Jesus coloca o poder absoluto do papa com um poder político e às vezes até militar para perseguir então há uma transformação é e confundindo esse poder da igreja como se esse poder pudesse ser legítimo e legal porque ele é divino Allan Kardec vai examinar isso em obras postas vai criticar isso quando ele diz após 18 séculos de lutas e disputas rãs no curso das quais foi posta inteiramente de lado a parte mais essencial do ensino do Cristo a única que podia garantir a paz para a humanidade toda a gente se acha cansada dessas discussões estériis que só as perturbações conduziram gerando incredulidade cujo objeto já não satisfaz a razão aí ele diz que já era a época de Kardec manifesta uma tendência acentuada de se retomar as ideias fundamentais do cristianismo primitivo com ênfase na parte moral dos ensinamentos do Cristo ou seja apontando que o cristianismo a partir do concílio de Nicéia e sobretudo no século 10 e 11 ao se transformar ela num grande império com essa figura do Papa se desviou daquilo então é nesse contexto iniciante daqueles primeiros séculos de cristianismo quando se transforma uma poderosa igreja que se move a filósofa hipácia esse espírito nessa personalidade existencial que vai pagar com a própria vida numa morte brutal por determinação influência do poder do arcebispo de Alexandria porque ela era considerada perigosa para a igreja católica da época pelas suas ideias sobre o Cristo sobre a própria infraestrutura da igreja com o qual ela não se afinizava ela é ela tem uma característica que vai permanecer em Giordano Bruno e em Anne Beza qual seja a grande marca ela é uma pensadora livre autônoma ela não se deixa conduzir por essas figuras de poder como o arcebispo que se tornaria santo a igreja acha que ele é tão importante que o torna santo e doutor pelo que ele fizera para defender tradições que levaram a perseguições a morte como da hipácia como depois do Giordano Bruno então é nesse contexto que ela se move e vai pagar com a própria vida ela é levada a morte ainda jovem por toda essa atitude por essa postura dela firme de defesa dos valores do pensamento que ela tinha e isso vai se dar também mais tarde com o Giordano Bruno ele também vai à morte só que aí é levado a fogueira é todo um período da inquisição aqui nós vamos pensando um pouco mais para caminhar para mais algumas considerações sobre a figura de Anne Bessam e aí Abertura